Oi, eu sou a Ana Paula e esse não é o canal do vlog Mudei de Ideia. Pois é, por muitos e muitos vídeos, mais ou menos 190 talvez, a legenda era sempre essa. Oi, meu nome é Ana Paula e esse é o canal do vlog Mudei de Ideia. Mas isso mudou, pois é, hashtag Mudei de Ideia não é à toa. O canal não se chama mais Mudei de Ideia, por diversos motivos, por questões técnicas, praticidade, enfim, mudei o canal pro meu nome, porque eu entendi, depois de tudo que se passou nesses três anos, que eu fortaleci a minha marca e eu sou a Ana Paula Cândido, independente do Mudei de Ideia. Inclusive, eu estou com o nariz ruim por causa de alergia, então me perdoe, mas eu precisava vir aqui gravar esse vídeo, porque é um vídeo comemorativo, gente, esse é o vídeo número 200, pois é, o canal está fazendo exatamente três anos no dia que eu posto esse vídeo. Três anos, gente, três anos, pensa, três anos eu consegui manter o canal vivo. Pretendo manter por pelo menos mais três, porque tem coisa pra caramba pra falar. E com 200 vídeos, eu acho assim, que é um puta conteúdo, tipo, tem coisa pra caramba aqui, não dá nem pra acreditar que isso tudo aconteceu. Eu tinha até gravar, anotado... Vou pegar. Porque agora eu estou nesse formato de sem roteiro e sem cortes, sem nada, e eu tinha anotado aqui umas colinhas. Quantos... os principais temas aqui do canal. A gente teve 82 resenhas. Pensa, gente, 82 resenhas é muita coisa. E eu confesso que teve livro que eu li e não fiz resenha. Então, assim, você pode considerar que nesses três anos eu li 90 livros. Fora... é, mais ou menos isso mesmo. Dá isso aí. Fala Escritor 17, eu tive a oportunidade de entrevistar 17 escritores, inclusive escritor do Nordeste, do Sul, escritor nacional, foi assim... A quantidade de coisa que aconteceu de boa na minha vida depois desse canal, gente, vocês não fazem ideia. Perfis literários foram 18. E fora outras temáticas que... Enfim, a estatística aqui está toda doida. Mas esse vídeo é um vídeo sem roteiro, meio perdido. A gente alcançou mil inscritos no dia 20 de maio desse ano. Foi uma coisa, assim, que eu não acreditei. Falei, gente, eu pensava que... E eu falo isso nos vídeos, eu pensava que não ia chegar a 100 inscritos. Aí eu cheguei a 200, aí eu cheguei a 500 mil. E já passamos de 1.200. Então, tipo assim, mudanças no meio do caminho, eu mudei de ideia, né? Eu pintei o cabelo pelo menos duas vezes. Eu comecei o canal com o cabelo rosa, cresceu. Já cortei milhões de vezes. Deve ter cortado esse cabelo pelo menos umas 5 vezes. Pintei de rosa de novo, agora tá aqui, tipo, loiro. Nesse meio do caminho eu lancei dois livros, pra quem não conhece, gente. Tem o meu primeiro livro, Confissões. O segundo livro eu lancei esse ano com outras duas amigas escritoras, Zana e Lígia. Que são as solteiras aos 30, vai fazer muito sucesso. Olha o sol da tarde com a luz aqui. Com o meu primeiro livro, eu tive o prazer de ir na Fátima Bernardes. Que foi, assim, um baita de uma realização. Dentre outras coisas, lancei vídeo, livro em Teoflotone, Timóteo. O quarto mudou milhões de vezes. E eu, na verdade, mudei muito também. Mudei muito. Eu não sou a mesma pessoa do primeiro vídeo. E o que eu queria comentar aqui também é o seguinte. Sobre essa questão. Faz tempo que eu tava com a ideia de encerrar o canal, encerrar o blog. E não sei o que, não tem tempo e tal. Mas eu não consigo ficar longe disso aqui. Hoje eu achava tão clichê quando essas outras youtubers falavam assim. Ai, eu não consigo ficar sem gravar. Eu amo falar pra câmera. Eu achava assim, ah, tudo quer não aparecer. Gente, não sério. É muito gostoso. Quando a gente realmente gosta de fazer isso, a gente gosta de criar conteúdo. E a gente quer fazer isso. Só que era agenda. Era um monte de motivos. Mas consegui aí firme no propósito em dois anos, três anos, duzentos vídeos. Isso é vídeo pra caramba. E, na verdade, assim, eu tava com a ideia de tirar o blog do ar. Só que, tem ano passado, Zana e Paulo sofreram comigo. Do tanto que eles tão me escutando falando que eu vou tirar o blog do ar. Ah, vou tirar, mas não consigo. Então, resolvi mudar de ideia. E não vou tirar o blog do ar por enquanto. Vou mantê-lo lá de alguma forma. Não vou conseguir muito conteúdo ainda. Mas o canal, como eu disse, o canal mudou pro meu nome. Isso eu acho que me amplifica mais as possibilidades. Me sinto mais livre. Quem acompanha os últimos vídeos, tem sido nesse formato aqui. Em que eu pego o celular e gravo. Sem edição, sem corte, sem nada. Foi a forma que eu me viabilizei. E aí, é uma das dicas que eu gostaria de dar. Tipo assim, de você refletir na sua vida. Como que você anda tratando as coisas. Se você tá deixando coisas importantes de serem feitas por questões limitantes. E às vezes, bobeira mesmo. Eu falo por quê? Quando eu comecei o canal, eu comecei com a filosofia de feito melhor que perfeito. E aí, mas na época eu já tinha comprado uma câmera e tal. Comecei com a câmera boa. Eu não sabia editar. Depois eu arrumei outro editor melhor e não sei o que. E fui melhorando o canal. Só que aí o tempo foi passando. O tempo foi apertando. E tinha umas questões técnicas que eu não conseguia resolver. Às vezes, focar várias vezes. Perdi vários vídeos gravados. Tinha que gravar de novo, não sei o que. Eu sei que de repente minha rotina mudou e tava ficando enviado. E aí eu pensei. Gente, mas tem tanta gente que começa canal e mantém canal. Criando um celular. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Pois é. Por quê? Aí eu fui lá e comprei um tripé de 10 reais. Que não dá pra vocês verem. Porque eu não tenho espelho pra mostrar. E se eu vou ver o espelho, vai confundir. E voltei a gravar nesse formato. Então, assim, às vezes pode parecer um retrocesso. Mas foi o que viabilizou eu manter os meus objetivos. Então, tipo assim, dá dois passos pra pegar impulso. Não tem essas histórias. Então, assim, esse que tá sendo o meu novo lema. Tipo, eu queria muito cancelar o blog. Mudei de ideia. Porque muita gente ama esse nome. Gente, muita gente. Todo mundo mega elogia o nome do blog. Mas eu, particularmente, nunca gostei. E aí tinha gente que falava assim. Mas como assim você não gosta tanto do seu blog? Eu não gostava. Eu ainda continuo não gostando, na verdade. Porque ele sempre me remeteu a muitas dores internas. No sentido, assim, da minha inconstância. Eu sou uma pessoa indecisa. Na verdade, eu acho que eu era. Eu tô melhorando bastante. A minha indecisão e a minha inconstância. E parece que ele jogava na cara toda essa minha inconstância. E, gente, mudar faz bem. Mudar faz parte. É necessário. Só que a sensação de que eu tinha que eu mudava de ideia demais. Eu mudava de ideia. Eu não ficava quieta em lugar nenhum. Não fazia nada. Mas eu percebi que, apesar de mudar tanto de ideia, tem coisas na minha vida que sim mantêm constante. A prova disso são... Isso aqui, ó. 200 vídeos. 3 anos de canal. 6 anos de vlog. Uma carreira... É uma carreira contábil, que eu trabalho em escritórios. Uma carreira literária, que eu já tô aí há 2 anos. Então, assim, apesar de muitas mudanças, eu tenho sim minhas constâncias. E eu percebi também que eu tava meio cansada de mudar de ideia. E eu falei assim... Ai, gente, parece super clichêzinho. Mas eu falei assim, eu preciso mudar de comportamento agora. Mas é. Porque mudar de comportamento, gente, é muito mais difícil de mudar de ideia. Muito mais difícil. Então, subiu um nível aí nas mudanças. E agora eu não quero mais mudar de ideia. Eu quero mudar de comportamento. Eu convido vocês pra me acompanhar nessa mudança. E mudarem também. Vê aí, cutuca no seu coração o que você tem que dói mais. O que você precisa mudar. Às vezes é uma coisa que tá ruim na sua vida. Você reclama o dia inteiro. E depende só de você mudar o comportamento. Parece autoajuda. Parece livro de não sei o quê. Frasezinha pronta no Instagram. Mas a verdade é essa. Que a gente tá o tempo todo vendo essas coisas no Instagram. Essas frases repostando. Status, não sei o quê. E a gente não para pra viver de verdade o que tá aceitado. Então, assim... É... 2020 tá aí. Não sei quando que a pessoa vai estar vendo esse vídeo. Eu sei que... Eu me propus a mudar de comportamento também. Não só de ideia. E parte disso vai ser refletido aqui. Te sugiro... É... Mudar também. Acompanhar e... Enfim, já ficou sem roteiro. Já... Acho que já acabou. Acho que eu já falei tudo que eu tinha falado. Como eu estou passando um pouco mal. O vídeo não tá ficando tão, tão legal. Queria estar mais animada pra falar sobre isso. Mas eu quis cumprir meu prazo também. Mas... É isso. Gente, dá muita vontade de ficar me olhando. Ao invés de ficar olhando pro lugar que eu olho pra vocês. Me desculpa. Mas... É isso. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse bate-papo. Esse desapafo. Essa confusão que eu arrumei aqui. É o novo formato. É... Em alguns casos vamos ter sim gravações com a câmera. Quando for externa. Quando for com outras pessoas e tal. Não vou abandoná-la completamente. Mas... Pra tornar real e viável o canal vai ser isso aqui. Eu sentada. Um tripé. Meu quarto. Que vocês já conhecem. Várias posições dele. No mais. É isso. Se inscrevam. Me acompanham lá no Instagram. Quem tiver interesse. É anapaulacandidogv. E... Tenho uma like pra vocês na divulgação desse vídeo. Tá bom? Beijo. Tchau.